Fala galera, hoje estamos aqui e eu acho que hoje vamos conseguir tirar essa praga que é Esta sina de não chegar nos 4k, mano, eu estou mais uma vez a uma vitória, falta 25 troféus pra eu chegar Então, uma batalha, vamos ver se agora, pela sorte de Jesus, muito obrigado, conseguimos bater os 4k Deixa eu só conferir aqui, estamos com o deck ok Meu Deus do céu, eu estou... Mano, é hard, velho, é hard Pegamos um do mesmo nível que a gente, vamos jogar muito na cautela dessa vez, velho Tá, vamos jogar uma princesa aqui, meu coração já está aqui, ó Ah, fornalha não, velho Puta que eu parei, eu odeio fornalha Ele jogou a fornalha lá atrás, mano Vou jogar um mineiro aqui, não sei se foi uma boa jogada Tá Bom, beleza Beleza não, que agora a gente está um pouco enrascado, galera Vou jogar aqui Beleza Segura o bárbaro de elite O cara congelou, mano Tá, muito boa a jogada dele, mano Eu não esperava ele congelar ali Mas mesmo assim, estamos na vantagem 1.500, se a gente deixou a torre dele lá Vamos lá Provavelmente ele vai jogar o Mega Servo ou alguma tropa Esperar a minha princesa chegar ali na frente Um hit Dois Dá mais um hit, mais um hit Ai princesinha, mais um, mais um, mais um Boa, menina Show de bola Eu precisava dos bárbaros, mano Puta que merda Nossa, ele vai derrubar a nossa torre, velho Ah, mano Na moral, vou te Vou te falar Vou pegar a princesa aqui Derruba a torre dele lá, mano Derruba a torre, vai, vai Beleza, acho que a gente vai derrubar a torre dele lá também, galera Beleza Menos mal, menos mal Show de bola Estamos elas por elas Agora zerou o jogo, mano Meu Deus do céu Double de lixir Vamos ver o que a gente faz aqui nessa criança Jogou ali Vou fazer o seguinte Vou fazer Gastar aqui, ó Nossa, acho que eu cheguei muito longe Puta que pariu Eu acho que eu dei uma cagada agora, galera Na moral mesmo Mas eu acho que vai dar bom, hein Eu acho que vai dar bom, mano Nossa, pai Vamos ver o que vai sair desse poche Vixe Maria, pai Vixe Maria, pai Chegamos lá frenético, mano Vai derrubar Boa, mano Boa, linda, 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 linda Muito linda Muito linda Mas ele tem gelo, hein, galera Não esquecemos que ele tem gelo 9 segundos 4K, mano Vamos pegar 4K, véi Vamos pegar 4K, meu Jesus Meu Jesus Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Meu Deus Ele vai dar 24 troféus, mano Quer bater uma aposta? 24 Tenho certeza que eu não vou bater agora É Ai, meu Deus do céu, véi E o baú lendário Ah, não Ah, não, mano Ah, não Eu vou chorar, véi Eu ganhei o baú lendário Cheguei nos 4K Eu sou o cara mais sortudo Não, na moral Na moral Meu Deus Meu Deus Meu Deus, bicho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, vocês sabem em quanto tempo eu tô atrás desse baú lendário? Mano, eu tô há muito tempo atrás desse baú lendário, velho Não chegava E conseguimos bater 4K, mano Eu estou feliz demais O noob chegou aos 4K Caralho, eu não acredito, mano Ai, caralho Esse é o melhor vídeo do meu canal até hoje De Clash Royale, velho Meu Deus Coisa mais linda E a gente tem um baú mágico ali também E um baú lendário agora E junto com o baú gigante que já está abrindo Bom, galera, se você gostou Por favor, mano Vamos bater meta de likes, mano Vamos bater milzão Mil likes eu vou ficar feliz pra caramba, mano Então faz esse favor pra mim Bora compartilhar o vídeo Se inscrever no canal, todo mundo que não é inscrito ainda Mil likes aí Vamos embora bater essa metinha Vamos tentar aí bater mais 75 mil inscritos também no canal Recentemente batemos a marca de 70 mil Então eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal A meta desse ano Com certeza é chegar nos 100 mil inscritos Graças a vocês a gente vai crescendo cada dia mais Então é isso aí, galera Muito, muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Finalmente chegamos aos 4 mil E tamo junto, guys E noi